Música Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade. Música O distrito do Jaçanã tem 94 mil habitantes, 7 quilômetros quadrados e muitos exemplos de uma urbanização inadequada. Um pouco distante desta praça, onde já houve uma estação de trem, demolida em 1966, estão os bairros mais carentes. Locais que ainda sofrem com enchentes, esgoto a céu aberto e acúmulo de lixo. No Jardim Fontales, o descaso incomodou tanto que a população se uniu e está concretando as margens do córrego que passa entre as casas. Aqui é esgoto a céu aberto, aqui os ratos, nossa, é enorme e o cheiro, o mau cheiro das crianças. E nós, moradores, nos reunimos, fizemos aqui, você pode ver, está encimentado tudo isso aqui para os moradores, essas brigas, tudo fomos nós que fizemos, lá de partida, todos os moradores. No Jardim Curisco, um matagal que poderia ser uma área de lazer para crianças. Há uma mina d'água, onde hoje se descarta esgoto irregularmente. Quem vive ali tem motivos de sobra para reclamar. Quando chove, esse esgoto, ele corre para o meio da rua e somos obrigados a passar pisando no esgoto, né? Então, sem contar o cheiro, né? É horrível o cheiro. Incomoda muito. A região tem quatro unidades básicas de saúde, um hospital municipal e um hospital geriátrico. São, ao todo, cerca de 200 leitos no distrito. O transporte é considerado bom. Faltam vagas em creches, equipamentos culturais e esportivos.